Cuera, que todo mundo acha que sabe aí, ó Levo o LP do Zé E deixo do amigo Vou escutar com você Vou escutar com isso Mas eu vou escutar com você Eu mereço Acho que chegamos Acho que chegamos a ficar Não podemos mais nos ilusir Tudo que dizemos, os planos que tivemos Nada disso nos valeu Enfim, chega, chega de sofrer O sonho acabou O amor se foi